Quem dera se a minha memória fosse igual a memória de um celular Que dentro do meu coração tivesse um botão e desse pra apagar Detalhes da intimidade, de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar pra não me machucar, só de lembrar do erro Parece que foi hoje o seu adeus E você terminou pra gente e acabou comigo na placada só Saber que você tava comigo e dava pôr pra ombro é muito pior Você terminou com a gente e acabou comigo e faleceu o sal Tocou o que era pra mim e do que era pra sempre Só por um tesão, isso não se faz não Quem dera se a minha memória fosse igual a memória de um celular Que dentro do meu coração tivesse um botão e desse pra apagar Detalhes da intimidade, de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar pra não me machucar, só de lembrar do erro Parece que foi hoje o seu adeus E você terminou pra gente e acabou comigo na placada só Saber que você dava comigo e dava pôr pra outro é muito pior E você terminou pra gente e acabou comigo e só decepção Por qual o que era pra mim e do que era pra sempre Só por um tesão, isso não se faz não